teve a comida da feia de gestão aqui não parece né mas a coisa fez gestão aqui eu tô pensando em comer um pouquinho aqui agora a mulher boa não é bom e o drink o drink rolou sábado nunca acerta esse dia mas eu vi que coisa boa eu vi aquela hora eu tava farto aqui agora vou ver aqui bicho só guarda as panelas não tá aqui ó aí também tem que pentear diferente aí foi um cocôzinho um rabo de cavalo mas ela é muito cheio é mais fácil assim né assim é melhor cadê você guarda as panelas que isso foi você comeu tudo no penteado de todos os dias ó aproveita que ela tomou banho fazer um penteado diferente não é também né meu penteado que aqui é penteado desde assim logo desde assim logo acabou camila me dê camila me dê que isso engolindo tudo assim que eita se engasgou misericórdia pô beba água eita se engasgou meu deus eita tá vendo não pode negar comida ela quer o que você quer o que ela quebrou é que é uma escova grossa que é uma escova que eu empreste a escova ela eu quero entrar no cabelo pega de nada grossa porque é grossa toma cuidado passar piolho depois lava que ela e lavar a roupa que é melhor viu não entra que isso não pode conhecer besteira essa aí é essa é boa eu tô aqui na frente das casas dos outros tô aqui fofocando vem cá gente sobrou alguma coisa eu tô fazendo um almoço aí que bateu a fome agora o que é que é isso aqui ó procura sair de sofá que aqui ó tem gente já demais ah é ele é esse negão aqui é meu deus eu fiquei arrepiado agora foi foi lindo o que você tá rindo o que foi que você tá rindo de maurinho olha que moreno todo perfumado cabelo hidratado as pernas grossas calça é quanto aí o que que você acha quarenta por aí mais primeiro já tô pedindo aqui eu já vim aqui comer também tô com fome ela fez toscana hoje assada nossa então se alimentando de reza espiritual eu fui atrás de caral cara não tem mais casa não minha filha o que é isso misericórdia o que é isso tá repreendido o que é isso a doença tá repreendido eu vou embora o que é isso gente tá repreendido em nome do senhor Jesus isso pega passou para as duas ó o meu passou para Carol eu não vou nem tocar cadê o álcool em gel pega o álcool em gel cadê o álcool em gel ópa isso é doença é as duas né essa é para aqui né essa é relaxante atenção é que a pessoa tem saque duro estressado saque a livre na hora eu acho que eu tô precisando tô bem tenso que que eu dei você pega uma brincadeira com faca com faca para repreendir se eu não brinca pode ser brincadeira é muito relaxante relaxa mesmo mas até quando a gente sabe quando a gente tá um pão que relaxa eu tô assim que eu fiz alguma coisa tá repreendido agora quando tomo essas massagens disse que não pode comer não pode comer assim pode não é um pedaço nem tocar nisso velho me deu um pedaço só um pedaço só um pedaço vai só um pedacinho eu te chamo não mensagem meu WhatsApp é o mesmo número um pedaço só um pedaço você não vai me dar um pedaço não é assado Carol ontem para comer você não tá rapido você quer dizer o que eu conheço aquela galinha é assadinha você pegou o pente emprestado com o dedê e você ia pintar o cabelo agora para minha casa eu falei comeu tudo não me deu jeito nenhum é dias de luta dias de glória viu nem para se engasgar então ficar com dor de barriga eu ia comer pizza mais tarde aqui em casa amiga isso que é uma amiga a pente aí a massagem eu percebi viu a gente ou bastante me deu um pedaço é tão gostoso assim para você não querer me dar um pedaço é gostoso demais só um pedaço de cima e aí ó pinta isso aí ó pinta isso aqui no sovaco molhado rasgado aqui ó ó chegou mentira o penteado olha aqui todo bonito assim ver quem vou te levar para sair e aí ó puxa cortou o cabelo deu grau deu grau não é estranho você assim limpo cheiroso qual foi que tá que eu nunca vejo você limpo cheiroso até chorando menino tá hoje agora mostra o embiguinho aí para a gente rapaz vai rapaz vai mostra vai só aquele charminho só para lá rápido rápido o que que só tem personagem mas não é mentira não velho não acredito nisso não é você velho caramba aí para casa coronavírus isolamento amizade aqui amizade calma é só amizade pera aí amizade o que foi tá me chamando deixa eu passar aqui deixa eu passar aqui deixa eu passar aí ó deixa eu passar aí só tinha daí gabriele é o que sai de parte de mim